Música Trabalhei com o Roberto, o Remarques, cerca de 30 anos. Eu me tornei paisagista porque admirava a obra dele. Começou a plantar do nada e conseguiu criar esse universo de vegetação, essa exuberância que nós vemos aqui. Música Esse sítio é um jardim que ele imaginou a vida toda. Nas pesquisas, na busca pelas plantas. A vida toda dele se dedicou a esse pedaço de terra. O sonho dele está aqui nessa casa. Música Aqui não tinha nada, praticamente. Era um mato, pedras e uma pequena ruína, que é hoje a casa. Música Tinha uma pequena capela que ele recuperou. Música Ele tinha muita curiosidade pelas coisas. Usava as plantas como uma palheta de cores numa pintura, numa composição. De uma forma exclusiva dele, bem pessoal, com as formas generosas, grandes, sensuais. Música Eu nasci, né, em 74, meu pai já era sócio do Burle Marx e eu cresci aqui. Eu, meus irmãos, a gente ficava aqui explorando as matas aqui do sítio. Tem muitas memórias, assim, boas. Música Para mim, isso aqui tudo é arte. É uma forma de sensibilizar as pessoas. Então, isso que é o mais importante. Quando eu venho no sítio, além das memórias que eu tenho afetivas da infância, eu tenho toda uma questão profissional mesmo, que eu vejo, nossa, como foi bem feito esse trabalho. E eu acho que é isso, a gente conseguir enxergar no jardim as sutilezas da arte mesmo. Música 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 Essa é uma residência particular aqui no Rio de Janeiro, que nós trabalhamos desde o início, desde o movimento de terra, da criação de um lago e de uma piscina natural, até a escolha da vegetação no entorno. Música 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 Esse projeto de jardim, quando nós chegamos a primeira vez, era um grande descampado, aqui é uma grande clareira, né, Thay? Então, tinha essa mata toda que a gente vê aqui, de outro lado também. A ideia nossa era de criar um jardim que fizesse uma composição com um entorno, que era uma mata bastante fechada. Música Música Passava um córrego aqui nessa região, e aproveitou-se e fez uma piscina natural de água corrente. Música Vem das montanhas, é uma água natural, de pequenos desníveis. Música Cada vez que eu chego aqui é uma renovação. Realmente é uma emoção muito grande. Eu me sinto bem aqui, chegando aqui. Me renova, dá vontade de criar, fazer mais trabalhos. É uma alegria estar nesse jardim. Música